Você voltaria pra um? Ah, eu queria voltar assim com você, por exemplo. Seria muito bom. Nossa, se a gente voltasse junto, você... Mas assim, agora eu não tenho a menor condição. Porque justamente assim, o Joaquim ficou muito destabilizado, assim, sabe? Ele já tá com 11 anos. Ele já é um idoso, né? Então ele ficou muito dependente. E eu não faria isso com ele, porque realmente... Eu vou esperar ele fazer a passagem. De boa. E aí, de repente, lá na frente... Ele me ensinou muita coisa. Ele me ensinou o amor, sabe? Então é difícil pra mim. Quando eu penso que eu fui pra lá e deixei, me pesa. Mas ao mesmo tempo, foi preciso, entendeu? Então é como eu acabei de dizer, assim... O passado eu analiso. E o futuro é a síntese. Então vamos dizer assim.